Cada um tem a sua história, sua vida, suas dores. Só a gente sabe o quão profunda são as cicatrizes causadas pelos tombos que tomamos na vida. Só a gente sabe pelo que passamos e que quantas vezes tivemos que nos levantar, enxugar as lágrimas e recomeçar. Só a gente sabe. Não deixe que ninguém lhe diga que você não consegue. As pessoas gostam de falar sobre o que não conhecem. E quem mais te conhece está dizendo, tenho te sustentado até agora. Agora, te levantei todas as vezes que você caiu. Você vai conseguir porque eu sou teu Deus e estou contigo. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não desista de você. Não desista dos teus sonhos. Que Deus te abençoe e te guie.